Música Vamos lá em Manaus, são 11 horas e 1 minuto virou relógio agora. Seja bem-vindo para você de casa, seja bem-vindo você que acompanha o programa da comunidade nesta quinta-feira. Quero dar um bom dia especial a todos os nossos amigos aqui que fazem parte da produção do Agora. Agora, meu queridíssimo aqui, o cinegrafista Rui Mendes. Filma o Rui Mendes aí daqui a pouco aí. Bota a câmera para posicionar para o Rui Mendes aqui, que é um dos nossos cinegrafistas, um dos profissionais que trabalham aqui com a nossa produção. Temos também aqui no meio o Carlinhos. Carlinhos, o homem que chuta o balde. Está na câmera número 2. E aqui o Sudomi. Sidomi. Aqui na câmera 3. Toda a produção do Agora preparados, todos estão preparados aqui para fazer um belíssimo programa para você de casa. Você que acompanha todos os dias, todas as semanas aqui o programa da comunidade. Você sabe que a Márcia hoje não está aqui. Eu que estou sempre aí com esse contato com a comunidade, nos vivos, mostrando as dificuldades que as pessoas enfrentam aí no seu dia a dia, nas ruas. E hoje eu vim para cá porque a Márcia Lasmar, ela está dodói. Cadê eu aí, Ricardinho? Ó. Não, não. Esse não, Ricardinho. Aquele ó. A Márcia Lasmar está dodói. Isso aí. A Márcia Lasmar está dodói. É por isso que eu vim aqui substituí-la por hoje. Mas amanhã, se Deus quiser, ela vai estar firme e forte. Grande beijo para a Márcia Lasmar. Grande beijo para você de casa. Quero mandar um alô especial a todos os moradores aí do bairro da Lagoa Verde. Chegou a água finalmente no bairro da Lagoa Verde, né? Chegou a água, graças a Deus. Um abraço também a todos os moradores aí do bairro de São Lázaro, zona sul de Manaus. Alô, Dona Darcy. Alô, Robertito. Alô, Roger Man. Toda a equipe aí da casa da Dona Darcy estão assistindo o programa da comunidade nesta quinta-feira. Mandar um alô também, sabe para quem? Meus amigos aí do bairro de Educandos. Alô, Educandos. Armando Mendes. O seu Antônio lá do bar, no bar do Armando Mendes. É o bar Três Irmãos aí do Armando Mendes na Rua F. Grande abraço, grande beijo a todos aí do Armando Mendes que estão ligados aqui no programa da comunidade. Ei, Manaus, são 11 horas e 3 minutos e você pode participar do nosso programa, é claro, através dos nossos telefones, né? Você mande a sua mensagem, mande as suas fotos, mande a sua denúncia através do nosso WhatsApp. Está aí o telefone aí, ó, 991-537-959. E para você participar das nossas promoções diárias, está aí o telefone aí também, ó. 3307-39-51 ou 3307-39-52. Deixa eu falar aqui rapidinho com o meu amigo, meu diretor Ivan Nascimento, né? O cara que comanda aqui o programa com muita maestria. Silêncio rapidinho. Cadê o griminho aí, o griminho, Ricardinho? Opa, sinal, sinal de Houston. Pode falar, Ivan. Estou te ouvindo. Exatamente, legal. Obrigado por você ter me avisado aí. Tem agora premiado aqui, gente. Tem agora premiado. São 11 horas e 4 minutos. Deixa eu tirar essa papelada que eu coloquei aqui, tudo de última hora, que é a papelada. São as informações que a gente recebe, que a gente vai colocando aqui, para ir lembrando do que vai acontecer aqui no programa da comunidade, né? Ó, gente, temos aqui, hoje o nosso agora premiado. Deixa eu botar os olhos aqui, para pegar essa quantidade aqui de convites. Olha só. Três pares de convites. São três pessoas diferentes? Ah, deixa eu separar então aqui, ó. Três pares. Três pares, tá aqui, ó. Os três pares aqui. Para hoje, o nosso agora premiado de hoje, são três pares de convite para você assistir o Carrossel 2, o sumiço da Maria Joaquina. Deixa eu posicionar aqui para o Rui Mendes, aqui, ó. Três convites para cá. São três pessoas que vão ser sorteadas hoje no nosso agora premiado de hoje. Você vai participar pelo telefone, pelos telefones aí, melhor dizendo. Três, 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 zero, sete, trinta e nove, cinquenta e um, ou três, três, zero, sete, trinta e nove, cinquenta e dois. E aí você não vai dizer. Alô, hoje você vai falar o quê? Vai falar o quê? Carrossel 2, sumiço da Maria Joaquina. São três pessoas que estão aqui, o nosso agora premiado de hoje. Então, não perca tempo, não deixe de participar. Ó, quinta-feira é bom para levar aí os filhos, os sobrinhos, né? O namorado, quem sabe, né? Levar o namorado para fazer um agrado para a namorada. Leva o irmãozinho lá, o cunhadinho, né? São três convites mesmo. Leva você, a namorada e leva o cunhado para fazer um agrado para ele. Para deixar tudo em paz lá na casa da mamãe, do papai, do sogrão, dos namorados, né? Três convites. Ah, aliás, três ingressos, três convites. Três pessoas são aqui, essa quantidade aqui de convites para você assistir um bom filme hoje aqui, o Carrossel 2, aqui nos cinemas de Manaus, tá bom? Vamos para o meio rapidinho aqui, saindo da Copa. Saindo da Copa aqui para o meio do nosso programa agora. São 11 horas e seis minutinhos. Olha só, para você participar do nosso WhatsApp pelo telefone, pelo telefone, tá aí, ó. 991-537-959. É por esse número, é pelo WhatsApp que você envia para a gente as suas denúncias. A gente sempre conversa aqui na produção do Agora, eu com o Ivan Nascimento, a Ingrid Formoso, o Josemar, toda a turma do Agora, a gente conversa sobre essas denúncias. E você de casa fica muito atento, fique muito atento, fique muito ligado nessas denúncias, né? Você pode mandar um vídeo, fazer um vídeo, pega o vídeo, né? Pega o videozinho, faça o vídeo lá da problemática da sua rua, das pessoas carregando o balde vazio sem água, das pessoas reclamando. Então, envia para a gente que a gente vai montar uma equipe e vai aí no seu bairro mostrar essa dificuldade que vocês enfrentam aí, claro. Trazer aqui para o programa e a gente espera uma solução do poder público ou do órgão responsável de direito que possa resolver essas questões. Então, por isso que é importante que você anote esse telefone aí, que é o número do nosso WhatsApp, né? O 991537959. E, ó, o Josemar sempre conversa comigo e alerta para você de casa. Claro que ninguém é profissional quando está com a câmera de celular na mão, que na hora que fazia as imagens, não faça com o celular de comprido, né? Que a gente diz, faça ele deitado. Porque aí, o formato do vídeo, a gente consegue colocar aqui na televisão e mostrar de uma forma bem nítida, né? Essas dificuldades aí. Então, tá aí. Essa é a dica do Josemar, o nosso organizador de mídia, como a Márcia mesmo fala. Ele é o nosso Organizer Míria. O quê? Repita! Vamos lá, são 11 horas e 7 minutos. A gente vai agora trazer para você os destaques do programa de hoje. Ó, a gente vai destacar hoje que o mototaxista é preso. Ele é envolvido num acidente de trânsito que matou uma técnica de enfermagem no dia 28 de julho, mês passado, né? A mulher estava grávida de 5 meses. E ele conta em depoimento à polícia que havia ingerido bebida alcoólica e maconha. E tem outras coisas também que ele fala que vitimou essa técnica de enfermagem, matou a moça que estava grávida. A gente vai destacar daqui a pouco, vai trazer as informações desse acidente, desse atentado. Esse rapaz foi preso. A gente vai destacar também a falta de sinalização em algumas ruas aqui da capital amazonense, né? Que tem deixado os motoristas e pedestres confusos. É, e por conta dessa falta de fiscalização, muitos acidentes com pedestres, com carros, podem acontecer na cidade. Então, fiquem atentos aí a essa falta de fiscalização aqui nas ruas de Manaus. A gente vai trazer isso como destaque aqui no programa, que destaque também a gente vai falar sobre alguns registros, né? Uns registros que têm aumentado. São mais de 2 mil casos de picadas de cobras. Olha só, picadas de cobras têm aumentado cada vez mais os acidentes aqui em Manaus, né? Pesquisadores aqui no estado, eles querem agilizar os atendimentos e evitar que os acidentes tenham sequelas nas pessoas. Eu conheço até o seu Antônio, que mora lá no bairro da Lagoa Verde, que ele era madeireiro, hoje está aposentado, né? E ele trabalhando lá no dia a dia, ele pegou uma picada de cobra na mão e perdeu a mão. Hoje a gente até brinca com ele, colocando a habilidade de tolquinho lá. Grande beijo pra ele, grande abraço a todos lá da família dele lá. A gente destaca também que o pronto atendimento do Campos Salles, na zona oeste de Manaus, tem uma ideia fantástica aí, né? Para as mulheres que são vítimas do câncer, que estão enfrentando o câncer, né? Podem enfrentar com mais beleza e autoestima essa luta contra essa doença, né? É a campanha Lenço e Chapéu Solidário. A repórter Priscila Mello é que vai trazer as informações ao vivo aqui no programa de hoje. E hoje, quinta-feira, também tem destaque o esporte aqui em Manaus, aqui do Amazonas. Hoje tem pódio e traz aí destaques que a abertura do Barezão, o Campeonato Amazonense de Futebol, tem abertura nesta sexta-feira. E vamos trazer também no pódio, meu amigo Emifadu, vai entrevistar o Jacaré, um dos representantes da arte marcial no mundo, que treina, que é lutador do UFC, vai vir aqui no programa, pode conversar e explicar aí que vai ter eventos para esse final de semana. O Agora desta quinta-feira, dia 18 de agosto, já está no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.